Queridos paroquianos, querido povo de Deus, nós estamos na última semana deste ano litúrgico do tempo comum. No próximo final de semana vamos entrar no Advento, novo ano litúrgico. E o evangelho de hoje é um evangelho que acho muito bonito, porque Jesus faz essa comparação daqueles que ofertam o que sobra, não é? E daquela viúva que ofertou tudo o que ela tinha. E ele elogia esse gesto desta mulher. Quantas vezes quando pensamos nos mais necessitados, quando pensamos na missão da igreja, por exemplo, nas ações sociais, muitas vezes ainda temos a intenção de entregar o resto, aquilo que sobra, não aquilo que podemos partilhar, tirar do que eu tenho e dividir com aquele que não tem. É esse coração que Jesus quer despertar em nós, é essa solidariedade, fraternidade, de que o evangelho nos fala tantas vezes, daquilo que celebramos no Domingo do Pobre, instituído pelo Papa Francisco, quando precisamos nos preocupar mais com a vida humana, sobretudo daqueles que sofrem e que não deveriam de forma alguma passar por essas necessidades. que essa palavra nos inspire a sermos mais solidários. Não tenhamos medo de dividir aquilo que temos para que o mundo, ele possa ser melhor. Boa semana! Deus abençoe você!